E começou na última sexta-feira a vacinação dos atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros que vão disputar os Jogos de Tóquio em julho. No Rio de Janeiro, a ação contou com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nesta Olimpíada, além da preparação física, é preciso ficar imune ao coronavírus. Por isso, os atletas estão fazendo uma pausa nos treinos para serem vacinados contra a Covid-19. As doses começaram a ser aplicadas no Rio de Janeiro. A ação envolveu os comitês olímpicos e paralímpicos e os ministérios da Saúde, Defesa e Cidadania. Para os atletas, a vacina representa uma tranquilidade a mais na luta por uma medalha. Ter sido a primeira atleta olímpica a ser vacinada é só um número, é só um marco. Eu fico mais feliz ainda porque a gente está vendo demais atletas serão mais de 1.800 na delegação brasileira vacinados. Vou botar um monte de alarme para não esquecer minha segunda dose, para poder seguir para Tóquio, seguir para as competições, tranquila, só focada no meu treinamento. Os atletas também vão ser vacinados em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. A segunda dose da vacina precisa ser aplicada em todos os brasileiros credenciados para os Jogos até 21 de junho, 15 dias antes do primeiro embarque para o Japão e há 33 dias da abertura da Olimpíada. Essas vacinas estão sendo aplicadas no estoque que nós já temos e elas serão repostas na medida proporcional da utilização com a delegação brasileira. As vacinas utilizadas para imunizar os participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram doadas pelo Comitê Olímpico Internacional. A entidade está enviando uma quantidade três vezes maior do que a necessária. A ideia é de que para cada atleta imunizado, dois cidadãos comuns também recebam as vacinas. Aqui no Brasil, a delegação conta com cerca de 1.800 integrantes. Devido à doação do Comitê Olímpico Internacional, outras 3.600 pessoas vão ser beneficiadas. O excedente dessas vacinas é destinado ao nosso Programa Nacional de Imunização, podendo beneficiar não só os nossos atletas olímpicos e paralímpicos, mas também toda a população brasileira.